O que é o Evangelho de Lucas? O Evangelho de Lucas hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 16 e 17. Mateus 21, 16 e 17. Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para a Betânia, onde pernoitou. Ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 1. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos. Versículo 11 do mesmo capítulo. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como já fosse tarde, saiu para Betânia, com os doze. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Lucas, capítulo 24, verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E então os levou para Betânia, e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. E ainda, um último texto, na epístola de Paulo, aos Filipenses. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 8. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Senhor, somos tão gratos, porque podemos nos reunir em teu precioso nome. Tu és rei de reis, senhor de senhores. Com reverência e dependência, nos assentamos aos teus pés nessa noite, suplicando que o Senhor venha pelo teu Espírito Santo, bendito, consolador, interpretar tua palavra aos nossos corações. Ajuda-nos na compreensão e aplicação dela. Confiamos-nos às tuas mãos e esperamos em ti. No precioso nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Irmãos, nosso encargo para esses quatro dias, com a ajuda do Senhor, é compartilharmos a respeito de Betânia. Nos evangelhos, existem sete registros de visitas do Senhor à Betânia. Em cada uma delas, algo particular é realizado. Podemos dizer que o Senhor toma esse lar de Betânia e conduz esse lar desde uma situação de uma completa imaturidade espiritual, um desajuste funcional, e conduz o lar de Betânia a uma maturidade espiritual, tanto no conhecimento de Cristo, quanto no seu próprio serviço. Betânia tem muito para nos ajudar no que concerne ao significado da vida cristã e do serviço cristão. E há lições, tanto individuais, quanto corporativas, que são de imenso interesse para as nossas vidas. Cremos que, podemos assim dizer, se estudamos os evangelhos, nós podemos concluir facilmente que o discipulado a Cristo, ele vai de Betânia a Betânia. Mas aí precisamos explicar algo aqui importante. Em João capítulo 1, é descrito de uma forma absolutamente clara, literal, que Nosso Senhor foi batizado no Jordão, na região de Betânia. Betânia, além do Jordão, era o lugar onde João batizava. Agora, essa Betânia, além do Jordão, não é o lar de Maria, Marta e Lázaro. Há duas Betânias. Uma Betânia, além do Jordão, quando tomamos Jerusalém como referência. Então, quando falamos além do Jordão, o ponto de referência é Jerusalém. Então, há uma Betânia após o Jordão, que é a Betânia onde João batizava. Sem entrar em detalhes, não temos tempo para isso, se os irmãos lerem o capítulo 1 de João, os irmãos vão ver que ali começa o discipulado de três discípulos. Em Betânia, além do Jordão. o discipulado de André, o discipulado de João, o evangelista, o autor do evangelho, e o discipulado de Simão, o Simão Pedro. Nós sabemos que o discipulado de Simão Pedro em particular, ele é considerado um paradigma. Ou seja, a forma como o Senhor tanto chamou quanto trabalhou na vida de Simão Pedro, estabelece um padrão para o nosso discipulado. Então, somos muito gratos ao Senhor pela sua mão forte, amorosa, gentil, com que ele trabalhou na vida dessa pedra bruta chamada Simão, transformando-o numa pedra preciosa. Simão Pedro aparece como o primeiro nome em todas as listas dos doze apóstolos nos evangelhos. Isso não é ocasional, Simão Pedro ter o primeiro nome, já que, por exemplo, André foi chamado antes de Simão. Foi André quem conduziu Simão, chamado Pedro, ao Senhor. Mas por que o nome de Pedro vem sempre em primeiro lugar? Porque o discipulado de Pedro estabelece um padrão, um princípio. Então, quando nós estudamos João capítulo 1 e vemos que Betânia, além do Jordão, onde João batizava, foi o início do discipulado, ao mesmo tempo quando nós vamos, por exemplo, ao final do Evangelho de Lucas, muito claro o texto que lemos, nosso Senhor vai ascender aos céus depois de três anos e meio de discipulado, discipulando seus discípulos, ele vai ascender aos céus de Betânia. Mas é a Betânia que está a 200 estádios de Jerusalém. Ou seja, três quilômetros. A distância de três quilômetros, aproximadamente, de Jerusalém, na encosta do Monte das Oliveiras. Então, essa Betânia era o lar de Maria, Marta e Lázaro. Então, podemos dizer, o discipulado cristão começa em Betânia e termina em Betânia. Começou em Betânia além do Jordão, onde nosso Senhor Jesus foi batizado, onde João batizava, onde o Senhor trouxe a si, podemos assim dizer, seus primeiros discípulos. Então, foi trabalhando e trabalhando e trabalhando a vida deles até despedir-se deles de Betânia. Mas agora a Betânia próxima de Jerusalém, o lar de Maria, Marta e Lázaro. E quando estudamos as sete visitas do Senhor a Betânia, em cada uma delas nós vemos um progresso desse discipulado. É claro, o discipulado dos doze não iniciou em Betânia além do Jordão. O Senhor faz a sua primeira visita registrada nas escrituras em Betânia além do Jordão nos últimos seis meses da sua vida na Terra. Nesses seis meses todas as visitas do Senhor a Betânia estão registradas. É claro, o Senhor pode ter feito muitas outras visitas a Betânia. Nós não podemos ser de modo nenhum aqui dogmáticos que essas foram as únicas, mas são as únicas registradas. Então, se nós seguirmos essas sete visitações do Senhor a Betânia, nós teremos um padrão maravilhoso de discipulado. O que o Senhor busca nas nossas vidas pessoais, vamos deixar esse ponto muito claro, vamos falar dele o tempo todo, e o que o Senhor busca na vida da igreja, na vida corporativa. Essas serão, com suporte do Senhor, as duas linhas que iremos seguir em todos esses dias em que meditaremos nesse assunto. O que o Senhor busca em nossas vidas pessoais. O que nós devemos ser para Ele, mas também o que o Senhor busca em nossas vidas corporativas. Nós sabemos que quando o Senhor fala através do mesmo João, as sete igrejas da Ásia, através daquelas cartas, nós vemos muito claramente o que o Senhor busca nas suas assembleias, por exemplo, através daquelas sete cartas. Vemos que o Senhor busca em primeiro lugar amor, Éfeso, nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiveres amor uns com os outros, Éfeso vem primeiro, o Senhor mostra que Ele é amor e por isso busca amor, Ele só busca o que Ele é, o Senhor não é aquele como aquele servo na parábola que Ele contou, o Senhor não é aquele que ceifa onde Ele não semeou, compreende? O Senhor só ceifa onde Ele semeou, então Ele semeia-se a si mesmo, pelo seu espírito, pela sua palavra, na sua igreja e nos nossos corações, e o que Ele busca colher? Exatamente o que Ele semeou, a si mesmo, então o Senhor buscou em Éfeso amor, e Éfeso foi achado em falta, o Senhor buscou em Esmirna fidelidade, porque Ele é a fiel testemunha, o Senhor buscou em Pérgamo santidade, porque Ele é o santo de Deus, Ele buscou então ali separação naquela assembleia mundana, o Senhor buscou em Teatira submissão, porque o Senhor foi submisso, obediente, até a morte, morte de cruz, o Senhor buscou em Sardes vida, porque nele estava a vida, mas Sardes tinha o nome de que vive, mas estava morto, lembra-se, o Senhor buscou em Filadélfia perseverança, porque Ele é o perseverante, aquele que não hesitou e nem recuou, de angústia encheu seu coração, mas foi até o fim no encargo que estava então trazido para o seu coração desde a eternidade, quando Ele se apresenta para ser Cordeiro de Deus, Ele é o perseverante filho, o perseverante salvador, então Ele busca perseverança em Filadélfia, tens de guardado a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei, lembra-se, falando da Filadélfia, e Ele busca na Odisseia realidade espiritual, porque Ele é o caminho, a realidade e a vida, então Ele busca realidade, porque Ele é realidade, mas Laodiceia olhava para si mesmo e se via rica, abastada, suficiente, mas era miserável, pobre, cega, nua, então o Senhor diz, compre de mim colírio, ensinando para aquela assembleia o caminho para se alcançar realidade espiritual, realidade espiritual tem preço, nunca nos ouvidemos disso, então aquelas sete cartas mostram, por exemplo o que o Senhor busca em suas igrejas e o princípio é esse, Ele só busca o que Ele é, porque Ele só ceifa o que Ele planta, as assembleias são candeeiros, sete assembleias, sete candeeiros de ouro, o candeeiro não é a luz, mas o candeeiro é o lugar onde a luz é colocada, então o que o Senhor busca nos seus candeeiros? Luz, por isso Ele se apresenta como aquele que caminha entre os candeeiros, fazendo aquele trabalho de manter óleo nas lâmpadas e os pavios aparados, maravilhoso, que fala da provisão do Espírito Santo, necessidade suprema para que nós tenhamos Cristo como Senhor em nossas vidas e em nossas assembleias, o Espírito Santo, o único que pode trazer a nós o Senhor de Cristo, óleo, mas também cruz, não apenas o Espírito Santo, não apenas encheivos do Espírito, mas o caminho da cruz, aquele que vem após mim, a si mesmo se negue e tome a cruz, se quereis ser os meus discípulos, então irmãos, há abordagens no Novo Testamento em particular, muito interessantes que nos ajudam a entender essas duas linhas que vamos seguir em Betânia, o que o Senhor busca nas nossas vidas pessoais e o que o Senhor busca em nossas vidas corporativas, então vamos manter isso bem fresco em nossos corações, porque essas serão as nossas linhas mestras, busca do Senhor na vida pessoal, busca do Senhor na vida coletiva, se você olha para sete igrejas, como já citamos, não é a mesma coisa, o Senhor não busca em nossas vidas pessoais exatamente isso, ele não busca em nós o melhor amor, o supremo amor para ele, ele não busca em nós fidelidade, separação, submissão, perseverança, vida, realidade, sim, e essas coisas então tem reflexo em nossa vida corporativa, então quando vamos a Betânia, nós vamos descobrir por um outro ângulo, basicamente as mesmas coisas, vamos ver, o que o Senhor busca nas suas assembleias, o que ele busca em nossas vidas, então o discipulado cristão, segundo o relato dos evangelhos, ele vai de Betânia a Betânia, então podemos dizer assim, de Betânia além do Jordão, batismo, qual é o marco do início de nossa vida cristã? O batismo, quando somos batizados confessando o nome do nosso salvador, nosso Senhor, o Filho de Deus, o Cristo de Deus, o batismo, ali inicia o nosso discipulado, batismo, e qual é o término, qual será o término de nosso discipulado a Cristo? Como poderíamos responder isso? O nosso arrebatamento, o ministro de Asalonicenses 4 diz que nós, o mesmo Senhor descerá dos céus e nós então seremos arrebatados com ele entre nuvens com santos para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor porque o nosso Senhor Jesus ascendeu de Betânia e enquanto ele ascendia note bem nós lemos Lucas 24 e você vai ter um texto mais ampliado em Atos capítulo 1 com mais detalhes enquanto nosso Senhor ascendia aos céus diz o relato de Lucas mesmo agora em Atos capítulo 1 o Senhor os abençoava acendia uma nuvem o encobriu dos seus olhos dois varões foram vistos de branco e disseram aqueles que observavam a ascensão do nosso Senhor literal física um corpo glorificado ascendendo e eles ouviram uma mensagem porque estáis olhando as alturas varões galileus esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu assim virá do modo mesmo modo como vistes subir então a ascensão do nosso Senhor tanto fala da sua entronização em glória colocado como rei dos reis e senhor dos senhores como fala e é a garantia de nossa glorificação com ele ou de nosso arrebatamento então o discipulado cristão vai do batismo ao arrebatamento vai do rei jordão ao monte das oliveiras de betânia a betânia então essa betânia além do jordão não será motivo de nosso estudo esse lugar do batismo mas sim a betânia próxima de jerusalém o lar de maria marta e láser o que há ainda como introdução de importantes sobre essa betânia o nome betânia irmãos tem alguns significados betânia significa casa da aflição betânia significa casa dos pobres mas aqui o que mais nos interessa betânia significa casa dos figos casa dos figos e há algo particularmente interessante aqui com relação aos figos que nos ajudam na nossa visão do discipulado a cristo o que o senhor realizou ali em betânia a figueira é uma planta extremamente interessante é única em alguns sentidos o fruto chamado figo segundo a botânica ele não é exatamente um fruto é o que a botânica chama de infrutecidade infrutecência seria o fruto por dentro daquela carne aquela aparência carnuda que nós chamamos de fruto e comemos não está errado chamar o figo de fruto ele realmente é um fruto mas estritamente falando essa parte carnuda que comemos não é o fruto o fruto do figo está dentro do figo assim como sua flor ele é uma infrutecência como é chamado derivada de uma inflorescência ou seja a flor do figo está dentro do figo e ele tem aquela característica você sabe interessante nos ajuda com relação a verdades espirituais por isso estamos falando isso o figo tem aquele umbigo você já viu aquela abertura no figo e no Brasil não há uma vespa um inseto específico que promove a polinização da figueira para que haja o fruto produzido de maneira natural há um inseto uma vespa uma classificação específica no mundo animal única que é destinada a fazer a polinização do figo no Brasil esse inseto não existe então as figueiras todas aqui são cultivadas de outra maneira por mudas por enxertos então quando esse inseto nós vamos colocar no lugar do inseto quando ele entra no figo primeiro que há uma simbiose ali maravilhosa ele se alimenta do figo e ele poliniza o figo a figueira então quando ele entra no fruto ele tem uma visão muito linda desse fruto podemos dizer que quando essa vespa entra no figo imaginemos que nós estamos aqui dentro de um grande figo nessa sala quando então ele entra ali e ele olha para cima esse inseto ele vê uma abóboda maravilhosa como se ele estivesse numa caverna com aquelas talactites vindo de cima assim em cor de romã aquele vermelho interno do figo é isso que ele vê aquela flor interna cada pontozinho preto no interior do figo na verdade é um fruto um pequeno fruto ali na verdade está o fruto e aquela parte externa é a carcaça que nós comemos carnuda então o que isso tem a ver com as verdades espirituais Betânia é casa dos figos significa que a beleza a flor do figo não está por fora mas está por dentro quando o Senhor trabalha nossas vidas no caminho do discipulado a beleza da flor a beleza do trabalho do espírito está essencialmente dentro de nós não apenas dentro de nós mas em primeiro lugar e essencialmente dentro de nós então Paulo vai dizer assim todos nós com o rosto descoberto antes não víamos nada não víamos Cristo mas agora com o rosto descoberto contemplando como por espelho a glória do Senhor o que ocorre conosco lá no nosso homem interior somos transformados de glória em glória na sua própria imagem e quem realiza esse trabalho Paulo continua pelo espírito do Senhor isso é discipulado a Cristo então o Senhor trabalha em nossa vida interior seu próprio caráter e isso então quando vemos a figura do figo nos ajuda a entender algo sobre o discipulado a Cristo a flor é interna a beleza acima de tudo é interna é resultado de um trabalho interior do Espírito Santo de glória em glória transformados na sua própria imagem irmãos há figuras no Velho Testamento que nos ajudam a entender esse mesmo princípio vamos citar algumas delas o mesmo princípio do figo dessa beleza essa flor interna pense por exemplo no tabernáculo você já pensou sobre ele assim? no centro no interior na parte mais íntima do tabernáculo o que estava? a parte mais central e sagrada a arca da aliança os querubins da glória glória e o santo dos santos onde o Senhor manifestava sua presença e tinha comunhão mas aquele santuário era coberto por uma primeira coberta se estivéssemos agora aqui dentro do santo dos santos nossa visão seria assim a primeira coberta a única que nós veríamos pelo lado de dentro seria uma coberta maravilhosa era um estofo de cores azul púrpura e carmesim três cores e mais o linho fino retorcido só que no caso do santo dos santos essa primeira coberta tinha querubins desbordados aí se você ler êxodo 31 sabe o que está escrito lá que eles não eram feitos de uma maneira qualquer em êxodo 31 diz assim Deus encheu do seu espírito a artesãos e ali são citados dois especiais e é dito assim ele será cheio do espírito de Deus de inteligência de conhecimento de sabedoria são as palavras que você vai encontrar lá para bordar artes inclusive você pode imaginar isso irmão se nós vemos bordados feitos por mãos humanas e já nos admiramos tanto quem não se admira de um lindo quadro feito em ponto cruz não é? conforme o motivo daquele quadro pode ser maravilhoso o que será que nós deveríamos pensar daqueles querubins bordados por pessoas que foram cheias com o espírito de Deus em sabedoria e habilidade mal podemos imaginar então quando aquele sumo sacerdote olhava para cima esse era o que ele via esses querubins bordados nesse tecido mas só ele via sobre essa coberta havia uma segunda coberta está descrito tudo isso no livro de Êxodo a segunda coberta era a pele de cabras mais rústico sem beleza havia uma terceira coberta peles de carneiro tinta de vermelho cada uma delas tem um sentido e havia uma última coberta essa era a mais externa peles de animais marinhos então agora partindo de um outro ponto de vista quem olhava o tabernáculo de fora o que via? sabe o que diz Isaías 53? escute isso olhamos-lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse era desprezado e dele não fizemos caso quando o tabernáculo era olhado do lado de fora não havia beleza nenhuma ele é uma figura de Cristo nele estava a vida e a vida era a luz dos homens ele era cheio de graça e de verdade João vai dizer e nós vimos a sua glória por quê? porque os olhos de João puderam ser abertos para ver quem ele era mas olhando de modo natural nenhuma beleza um homem comum discipulado a Cristo segue o mesmo princípio o Espírito Santo trabalha em nós o caráter de Cristo em nossa vida interior em nosso homem interior e na medida em que esse trabalho vai sendo executado então sim a sua beleza algo da sua beleza pode ser visto de fora mas nunca toda a sua beleza no templo a mesma coisa uma outra figura interessante as janelas do templo irmãos agora não o tabernáculo mas o templo elas eram feitas de uma maneira muito interessante que também nos ajuda a ver a mesma verdade as janelas do templo para quem estava dentro do templo e olhava para fora elas tinham uma pequena abertura interna note bem isso e as paredes eram muito largas do templo e à medida então que a janela seguia digamos assim como ela foi feita o orifício se abria pense numa lente de câmera fotográfica antiga primeiro aquele obturador estreito então aqueles focos parece uma sanfona onde você tem um quadrado menor um quadrado maior um quadrado maior até um último mais água ainda ou seja quem olha de dentro olha a partir de um pequeno orifício mas como a janela se abre então ele tem uma visão ampla uma visão do todo quem está de dentro mas quem está de fora e olha para dentro exatamente o contrário ele terá uma visão obstruída não é? porque a janela é ampla para fora mas é estreita para dentro viu de novo o mesmo princípio? tente entender isso baseado no que Paulo escreve em Coríntios escute isso porque o homem espiritual discerne todas as coisas mas ele mesmo não é discernido por ninguém ou seja se Cristo está sendo formado em nós nós discernimos bem todas as coisas há luz em nós nós podemos julgar bem discernir bem o homem espiritual julga todas as coisas mas ele próprio não é discernido por ninguém então os que olham de fora poderão ver apenas por um orifício bem pequeno então sempre a característica essencial do trabalhar de Deus em nós é o homem interior o nosso espírito onde o espírito santo e a cruz tem trabalhado diuturnamente para talhar para forjar em nós um caráter o caráter de Cristo e foi isso que o nosso Senhor fez em Betânia quando vamos a primeira visita a que nós lemos e vamos entrar nela agora mesmo nós vamos ver um lar desajustado na primeira visita Lázaro nem é mencionado onde está Lázaro na primeira visita você viu em Lucas 10 não sabemos Marta está toda confusa e atrapalhada toda desajustada toda complicada vamos ver quais são as palavras usadas lá Maria pôde assumir uma posição bendita já nessa primeira visita como ela é declarada ali aos pés do Senhor na segunda visita nem tanto assim Maria estava hesitante até mesmo de ir encontrar o Senhor quando o Senhor veio para Betânia mas seu irmão já estava morto já era tarde na visão dela então ela nem mesmo levanta do seu lugar para ir encontrar o Senhor Marta vai mas Maria não então o Senhor ministra ali nessa segunda visita em João 11 maravilhosas lições para levar aquele lar a um maior conhecimento de Cristo por isso lemos Filipenses onde Paulo fala assim para o conhecer e agora o que ele põe como número 1 o poder da sua ressurreição foi isso que o lar de Betânia conheceu logo na segunda visita do Senhor Jesus quando o Senhor visita a sua família a segunda vez o irmão Lázaro já está morto o irmão delas e o Senhor vai demonstrar o poder de sua ressurreição maravilhoso em visitas mais adiantadas Paulo continua o texto de Filipenses assim para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos quando nós vamos a visitas mais adiantadas nós vamos ver o Senhor tendo comunhão de seus sofrimentos com o lar de Betânia quando ele entra em Jerusalém naquela entrada chamada triunfal ele passa uma tarde toda até o anoitecer observando o templo isso está registrado em Marcos capítulo 11 versículo 11 e lá diz assim e tendo observado tudo sendo já tarde se retirou para Betânia com os doze não é dito que o Senhor tenha falado nenhuma só palavra sabe o que ele viu no templo ele viu sacerdotes promiscuos prostituindo o serviço do templo ele viu mercadores e cambistas ele viu todo um desajuste daquela que devia ser a casa de Deus no dia seguinte é que ele vai voltar a ela a Jerusalém e vai dizer esta casa deveria ser a casa de oração e vós a transformais em um covil de salteadores no dia anterior ele observou isso tudo mas não disse nada e para onde ele vai a noite para Betânia com Betânia ele podia compartilhar ter comunhão dos seus sofrimentos o autor de Hebreus diz que nós fomos chamados para ser participantes de Cristo Hebreus 3 14 é a referência nos temos tornados participantes de Cristo sabe qual é a palavra para participantes ali na língua original companheiros companheiros de Cristo que maravilha irmãos com quem o Senhor Jesus poderia compartilhar dos seus sofrimentos com seus discípulos eles não entendiam nada nós iremos ver com a ajuda do Senhor que possivelmente Maria de Betânia foi a única que pôde compreender o coração do nosso Senhor Jesus por isso ela fez o que ela fez quando ela tomou aquele vaso de alabastro e ungiu segundo Mateus a cabeça segundo João os pés e Marcos também cita a cabeça temos que combinar os dois relatos então ungiu a cabeça e ungiu os pés do Senhor e os discípulos sabem o que disseram? para que esse desperdício? nem eles compreenderam aqueles que caminharam com ele nessa ocasião já há três anos e meio não compreenderam mas Maria compreendeu então podemos dizer que o Senhor realizou um trabalho em Betânia que muito nos interessa porque havia pelo menos uma pessoa ali que compreendeu algo a respeito do Senhor que ninguém mais compreendeu nem Pedro nem João nem Tiago e nem ninguém então irmãos as sete menções de visitas do Senhor a Betânia tem muito para nos ajudar naquelas duas linhas o que o Senhor está buscando em nossa vida pessoal o que ele quer fazer em nós o que ele quer produzir em nós que tipo de caráter ele quer forjar em nós pelo Espírito e pela cruz como já falamos e consequentemente o que ele busca nas suas assembleias pequenas Betânias são para o Senhor as suas assembleias pequenas Betânias essencialmente falando resumidamente falando o que o Senhor busca em Betânia corações que o amam Lázaro mãos que o servem Marta e ouvidos que o ouvem Maria isso é o que o Senhor busca resumidamente mas quando estudamos essas visitas todas então nós vamos ver que há muitas questões específicas dentro desses aspectos que nós precisamos atentar para elas então vamos começar com essa visita de Lucas capítulo 10 é a primeira visita registrada então do Senhor a Betânia vamos voltar juntos a ela acho que seria bom antes ainda me perdoem de ler esse texto Lucas 10 mantenha esse texto aberto Lucas 10 38 antes ainda de lermos esse texto vamos guardar em nosso coração o seguinte o que o Senhor faz quando ele entra em Betânia nós vamos estudar já a primeira entrada a primeira visita do Senhor a Betânia o que ele faz quando ele entra em Betânia penso que alguns textos vão nos ajudar muito em particular textos dos salmos que vamos dizer assim por exemplo salmo 36 9 um versículo muito conhecido é dito assim em ti ó Deus em ti ó Deus está o manancial da vida agora escute a sequência e é na sua luz que nós vemos a luz então o que o Senhor fez na sua primeira entrada em Betânia luz raiou naquele lar Lázaro como vimos na primeira vez não é mencionado ali Maria Marta estava toda desajustada ali luz entrou naquele lar João vai dizer no início do seu evangelho a vida estava nele em ti ó Deus está o manancial da vida salmo 36 João vai dizer a vida estava nele e a vida era a luz dos homens João e o salmo vai dizer na tua luz nós vemos a luz você vê essas duas coisas juntos vida e luz ou seja quando o Senhor Jesus vem morar em nós pelo seu espírito ele não apenas é pra nós vida mas ele é pra nós ou em nós luz isso significa que ele tem sim ele tem sendo Deus supremo que ele é sendo luz como ele é eu sou a luz do mundo ele diz ele vai sim passo a passo progressivamente iluminando os antros do nosso coração as cavernas de nossos corações irmãos aqui nós já temos que fazer uma primeira decisão nós teremos que dizer sim ao Senhor ou não ao Senhor porque o desejo do Senhor é realizar exatamente esse trabalho em nós expor as motivações de nosso coração expor os pensamentos de nosso coração porque a palavra de Deus é viva e eficaz penetra com uma espada afiada de dois gumes e é capaz de discernir dividir alma de espírito juntas e medulas e sondar os pensamentos e os propósitos do coração esse é o significado de luz nosso Senhor Jesus é a luz então quando ele entra em Betânia ele entra nessa qualidade como vida e luz logo na segunda visita ele vai mostrar que ele é a vida você se lembra? eu sou a ressurreição e a vida essa é a segunda visita logo no início então esse é o primeiro texto para nos ajudar quando ele entra nesse lar de Betânia sem dúvida ali haviam trevas e o Senhor é a luz então ele vai lançar luz nesses compartimentos todos mais um texto para nos ajudar ainda dos salmos salmos 119 o versículo 130 muito precioso verso que vai dizer assim na tradução revista atualizada está escrito assim a revelação das tuas palavras esclarece e dá sabedoria aos simples numa linguagem mais literal a partir do texto original o versículo seria assim a entrada a entrada de tuas palavras da luz maravilhoso o versículo o que o Senhor fez quando ele entra em Betânia a entrada de tuas palavras dá luz e dá entendimento ao simples por isso de alguma maneira irmãos o coração de Maria foi tão atraído pelas palavras de nosso Senhor nós vamos entrar em detalhes daqui a pouco no texto nós vamos ver que é muito possível que Maria estivesse ajudando Marta no serviço mas em algum momento por algum motivo ela foi de tal modo atraída pelas palavras do Senhor que ela para e assenta-se aos pés do Senhor e é repreendida pela sua irmã você se lembra porque de tal maneira ela foi atraída pelas palavras do nosso Senhor você se lembra que um dos registros dos evangelhos diz assim ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas aquela escolta de soldados em um dado momento determinado momento foi enviada para trazer o nosso Senhor escolta do Sinédrio dos religiosos traga um homem aqui e saiu aquela escolta designada como uma missão você pode imaginar isso? eram guardas então eles vão chegar e vão ver o Senhor ensinando algumas pessoas e é dito que eles voltam de mãos vazias eles poderiam ter perdido sua cabeça mas eles não puderam lançar a mão do Senhor por quê? eles perguntam as autoridades perguntam para esses guardas onde está o homem? e eles respondem assim ninguém jamais falou como este homem não é uma frase maravilhosa ninguém jamais falou como este homem a entrada das tuas palavras dá luz e dá sabedoria aos simples então irmãos o salmo 43 ainda mais um salmo no versículo 3 diz assim agora é um pedido agora é um clamor se nós queremos ser Betânia para o Senhor há um primeiro clamor sabe qual é o primeiro clamor? salmo 43 3 abra sua bíblia por favor esse versículo diz assim envia a tua luz e a tua verdade escute bem para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos nós queremos ser um tabernáculo para Deus nós queremos ser um lugar de habitação para o Senhor o que nós queremos de nossas vidas em particular de nossas reuniões nós queremos que o Senhor habite entre nós nós queremos perceber a realidade espiritual do cumprimento daquelas palavras do Senhor Jesus dizendo assim eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu lembra-se essa palavra do Salmo 22 citada em Hebreus lembra-se uma outra palavra que diz assim cantartiei louvores o Senhor falando ao seu Pai cantartiei louvores no meio da congregação nós queremos experimentar isso irmãos há uma demanda há um preço qual é a nossa primeira oração Salmo 43,3 envia Senhor a tua luz e envia a tua verdade o que elas vão fazer em nós o que fez com Betânia nós vamos sendo expostos e expostos e expostos e iluminados restaura-nos a Deus fazem resplandecer o teu rosto e seremos salvos de glória em glória contemplando a beleza do Senhor tendo o Senhor passeando e andando entre nós acho tão maravilhoso que o apóstolo Paulo tenha citado essa expressão do Velho Testamento escrevendo aos Coríntios maravilhoso porque agora é o tempo da igreja é o tempo do Novo Testamento e Paulo vai tomar essa promessa do Velho Testamento e vai citar em 2 Coríntios capítulo 6 eu habitarei e andarei no meio deles serei seu Deus e eles serão meu povo não é maravilhoso irmão? irmãos amados e irmãs não podemos nos contentar com menos do que isso em nossas reuniões em particular no partir do pão nada menos do que isso precisamos da realidade espiritual de nosso Senhor exercendo seu ministério no meio de nós por isso 1 Coríntios 14 tão maravilhoso não é? um tem o outro tem este traz aquele traz lembra as palavras de Coríntios? este tem salmo este tem doutrina aquele revelação este outro conhecimento tudo seja feito com decência e ordem tudo seja feito para edificação todos podereis profetizar e em se tratando de profetas falem dois ao três um após o outro e os outros julguem que ordem maravilhosa mas então há uma primeira oração para que nós possamos alcançar isso séria e sincera Senhor envia luz mais luz luz dupla luz sobre quem tu és luz sobre quem eu sou não você nem precisa pedir para o Senhor enviar luz dupla sua luz é dupla quanto mais nós vemos a glória de Cristo mais nós vemos a nossa necessidade nossa pequenez nossa limitação nossa dependência impossível que o conhecimento que temos de Cristo seja maior do que o conhecimento que temos de nós mesmos impossível um segue o outro a par e passo são iguais então envia tua luz envia tua verdade santifica-os na verdade tua palavra é a verdade envia tua luz e tua verdade para que me guiem você vê irmão e me levem ao teu santo monte aos teus tabernáculos a igreja é tabernáculo de Deus porque não temos experimentado o Senhor Jesus em maior plenitude porque porque não temos mais realidade espiritual em nossas reuniões porque não temos mais de um ministério a Cristo e por Cristo porque não temos realidade maior no partir do pão todos nós falando de modo geral porque há um preço prévio essa oração corajosa sincera honesta envia tua luz Senhor e tua verdade para que me guiem e me levem ah irmãos quanta necessidade temos disso então o versículo vai dizer assim na sequência do Salmo 43 escute então eu irei ao altar de Deus de Deus que é a minha grande alegria sabe o que uma irmã do passado disse Jessupin Lewis nós cristãos não temos alegria é a alegria que nos tem essa irmã realmente conheceu o Senhor ela conheceu uma alegria intocável uma alegria que não era dependente de circunstâncias era uma alegria que a tinha e não uma alegria que ela tinha compreendeu a diferença ela morava na alegria mas irmãos isso não é automático na vida cristã você viu o que o Salmo diz envia luz Senhor envia tua verdade santifica-nos na verdade tua palavra é a verdade dá-nos tua palavra vivifica tua palavra em nosso coração vivifica tua palavra entre nós ajuda-nos a amar tua palavra ajuda-nos a ouvir tua palavra coração de Maria então o resultado tua luz e a tua verdade vão nos guiar vão abrir um caminho para nós um atalho para nós nesse desconhecido para que nos levem ao teu santo monte e a teus tabernáculos você vê irmão você vê que é um caminho ascensional por que nós lemos Filipenses no início por vários motivos esse é um deles Paulo vai dizer assim não que eu tenha obtido a perfeição não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa faço é dito de Maria a mesma expressão Senhor falando para Marta se referindo a Maria que ela buscou uma só coisa dizendo para Marta Marta uma só coisa é necessária e Paulo vai usar a mesma expressão dizendo uma coisa eu também faço esqueço as coisas que para trás fico avançam avanço para as que diante de mim estão e prossigo para uma vocação ascendente é a palavra ali para soberana em algumas versões uma vocação ascensional ou seja é de glória em glória é de fé em fé é de força em força como diz a escritura que importante isso irmãos a glória de Deus a presença de Deus a plenitude de Deus em particular na vida da igreja claro que em nossas vidas também mas em particular no nosso serviço na nossa vida juntos no nosso congregar no nosso adorar ao Senhor servir ao Senhor nunca é automático irmãos sempre terá um preço e o preço é tudo é que nós desejamos profundamente a luz e a verdade do Senhor em nossos corações e entre nós amemos a sua palavra acolhamos a sua palavra sejamos homens e mulheres da palavra porque temos vidas tão fracas irmãos porque a palavra de Deus tem em nós uma penetração superficial cai entre rochedos recebe a palavra com alegria ó que palavra ó que benção ó como o Senhor nos falou mas o solo é rochoso então não tem profundidade a raiz não penetra então quando vem o sol dia a dia cuidado estribulação coisas coisas seca-se a raiz porque o solo é rochoso outros recebem a palavra com a mesma alegria mas entre espinhos e o Senhor diz que os espinhos são de novo cuidados deleites prazeres e eles crescem são fortes crescem tiram o sol da planta sufocam a palavra e um dos evangelistas diz assim os seus frutos não chegam a amadurecer o que você acha irmão? temos a palavra recebemos a palavra nos alegramos com a palavra mas os frutos não amadurecem por que? espinhos que segundo o Senhor são quatro coisas deleites da vida amamos a vida sabe como João chama isso? soberba da vida amar a vida pela vida amar a vida por causa da vida o mais importante é a nossa vida é a vida em si soberba da vida então deleites da vida cuidado do mundo fascinação das riquezas e demais ou todas as demais ambições sufocam a palavra e ela fica infrutífera ou seus frutos não amadurecem então como podemos ter plenitude essa palavra plenitude não será uma realidade pra nós porque não temos vivido em plenitude terra rochosa rasa espinhosa então irmão graças ao Senhor por sua fidelidade graças ao Senhor porque Ele é a luz e porque Ele é a verdade isso é tudo o que Ele é mas vamos olhar então no que concerne a nossa responsabilidade e vamos aprender há uma demanda há um preço e nós precisamos ser honestos em ir diante do Senhor e dizer Senhor eu quero ajuda-me na minha vontade Senhor eu creio ajuda-me na minha incredulidade lembra daquele enfermo falando isso pro Senhor graças a Deus nós podemos abordá-lo assim eu creio me ajuda na minha falta de fé eu quero me ajuda na minha vontade graças ao Senhor porque assim então Ele vai fortalecendo em nós aquilo que Ele quer pra que encontre resposta em nosso coração então foi isso que Ele fez em Betânia Ele enviou sua luz enviou sua verdade e guiou esse lar a um alto monte aos seus tabernáculos finalmente do Monte das Oliveiras Ele partiu abençoando-os fazendo uma promessa pra eles que maravilha nosso Senhor discipulou aqueles doze três anos e meio porque que Ele não partiu de outro lugar porque em Betânia Ele tinha o seu lar quando Ele foi rejeitado por todos finalmente irmãos quando seu coração estava cheio de angústia sabe onde Ele estava pernoitando? em Betânia seus seis últimos dias Ele passou em contato com Jerusalém mas pernoitando em Betânia por quê? quando Ele ia pra Betânia necessariamente Ele tinha que fazer uma coisa virar as suas costas pra Jerusalém do contrário era impossível ir pra Betânia porque não tinha nada em Jerusalém que trouxesse alegria pro seu coração aquele lugar que deveria ser o centro da adoração a Deus se tornou num covil de salteadores aqueles que deviam representar Deus sacerdotes que eram os mestres no Antigo Testamento e eles eram responsáveis pela lei e por ensinar o povo então os sacerdotes são os mestres do Antigo Testamento sabe o que os mestres estavam fazendo? recebendo propinas dos mercadores pra poder aprovar animais que não eram aprovados pra serem sacrificados pode imaginar então nosso Senhor viu essa cena e Ele vira as costas pra Jerusalém mas Ele vai pra Betânia em Betânia Ele encontrou comunhão em Betânia Ele encontrou adoração aquilo que Maria realizou na terceira visita em João 12 é tão singular com a ajuda do Senhor nós chegaremos lá e vamos ver que aquele é um clímax irmão em certo sentido um clímax do que o Senhor quer encontrar em nós pra Ele porque é isso que Ele é pra nós então vamos ver alguma coisa antes de concluirmos sobre essa primeira visita que nós já lemos primeira coisa já falamos Lázaro Lucas 10 38 em primeiro lugar Lázaro não é mencionado claro que não vamos especular aqui não é possível fazer nenhuma especulação porque Lázaro não é mencionado provavelmente Lázaro nem na casa estava seria difícil ele estar nessa casa e não ter sido citado já que eram só três moradores dessa casa então Lázaro provavelmente não estava interessado no Senhor nas coisas do Senhor do Reino de Deus na palavra do Senhor indiferente muito provavelmente Marta a segunda figura que vamos aminar aí em algo que possa nos ajudar é dito assim em primeiro lugar sobre Marta veja no versículo 38 parte final e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa interessante que quando Lucas hospedou na sua casa isso é sugestivo sabe o que isso nos sugere que Marta era a irmã mais velha então ela é considerada a cabeça da casa por isso ela é aquela que se ocupou em servir em fazer em prover em ser a anfitriã para poder servir o Senhor então a casa é identificada com Marta mas a Bíblia é tão maravilhosa porque se você ler João 11 que registra a segunda visita preste atenção vamos ver amanhã talvez é dito assim que Jesus as irmãs de Lázaro enviaram um recado para Jesus e elas eram da aldeia de Maria muito interessante a casa de Betânia é dita como sendo casa de Marta mas a aldeia é a aldeia de Maria compreendeu? quando você tem uma pessoa muito amada e muito especial que mora em alguma cidade e o nome daquela cidade é mencionado o que você fala? aquela é a cidade dele não é assim? parece que ele é o dono da cidade aquela é a cidade dele ou a cidade dela assim as escrituras fazem a aldeia era a aldeia de Maria porque o que o Senhor tinha de mais precioso em Betânia estava representado por Maria louvado seja o Senhor então com relação a Marta uma primeira lição que nos ajuda provavelmente Marta era a cabeça da casa mas ela vai aprender algumas lições e ela vai aprender quem é o cabeça deixe-me adiantar para os irmãos aqui três palavras também para você guardar no seu coração todas as três o lar de Betânia aprendeu primeiro a respeito do reinado do Senhor Jesus reinado do Senhor Jesus ele é o rei o lar de Betânia aprendeu sobre o encabeçamento do Senhor Jesus ele é a cabeça encabeçamento terceira palavra o lar de Betânia aprendeu a respeito do senhorio do Senhor Jesus muito importante vamos ver a medida que estudamos o lar de Betânia aprendeu sobre reinado encabeçamento e senhorio de Cristo quando Maria na terceira visita João 12 unge a cabeça do Senhor sabe o que ela está dizendo? tu és a cabeça quando ela unge os pés do Senhor sabe o que ela está dizendo? tu és o rei eu servo sou cabeça e os pés eles compreenderam quem é o Senhor como rei seu reinado e então compreenderam seu encabeçamento e seu senhorio se ele é o rei ele tem que ser a cabeça se ele é o rei ele tem que ser o Senhor mas o lar de Betânia não aprendeu isso na primeira visita talvez na terceira visita e daí pra frente então essa é a primeira coisa importante sobre Marta Marta e a sua casa colocada aqui então como a cabeça da casa saltando o versículo 39 já que ele vai falar de Maria já voltamos a ele rapidamente o verso 40 continua com Marta então vá seguindo aí por favor Lucas 10, 40 mais sobre Marta é dito assim Marta agitava-se de um lado pra outro e essa palavra agitava-se na língua original diz respeito a exatamente isso a ideia é como que Marta estivesse podemos dizer assim sacando panelas daqui e dali compreende? que pega uma aqui pra isso e pega outra aqui pra ali e aborda uma pessoa aqui e aborda uma outra pessoa ali essa é a palavra usada pra agitar estava de prontidão fazendo ouvindo falando tudo ao mesmo tempo como uma chefe de cozinha então é dito Marta agitava-se de um lado pra outro e continua mais uma palavra interessante aí ocupada em muitos serviços a palavra ocupada na versão que estou lendo você pode ter uma outra palavra aí na língua original também é de ajuda pra nós a palavra ocupada significa distraída e também cansada isso também nos ajuda bastante irmãos precisamos diferenciar preste atenção aqui entre tanto na nossa vida cristã pessoal quanto na vida corporativa precisamos precisamos diferenciar o que é atividade espiritual e o que é ativismo espiritual compreendeu? atividade espiritual é resultado do governo de Cristo nenhum cristão pode ser inativo Pedro fala no seu epístolo assim para que não vos torneis infrutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo nem inativos olha a palavra que Pedro usa segundo a Pedro capítulo 1 para que não vos torneis inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de Cristo mas uma coisa é atividade espiritual resultado do governo de Cristo da liderança do Espírito Santo outra coisa é ativismo espiritual é o fazer pelo fazer é o fazer por qualquer outro motivo que não é o encabeçamento de Cristo e aí tem muitos motivos irmãos alguns deles se referem a nós mesmos nós fazemos para quem sabe receber glória louvor sermos recompensados sermos vistos essas coisas estão em nós não é? precisam ser lidadas tratadas pelo Senhor adequadamente não interpretarmos serviço como sendo marca de vida interior há muito serviço que é feito na energia da carne não é? então há muita diferença entre uma atividade espiritual e um ativismo espiritual então está aqui Marta representando o que é ativismo espiritual e não atividade espiritual então a palavra ocupada significa também distraída e cansada distraída é uma palavra forte se ela estava fazendo um serviço distraído então não era um serviço focado não é? e assim pode ser o nosso distraídos no serviço a Cristo divididos no serviço a Cristo e o resultado fatalmente será cansado no serviço a Cristo me lembro há muitos anos atrás isso há quase 30 anos eu estava junto com outro irmão num certo lugar compartilhando a palavra esse outro irmão mais velho e me lembro quando uma pessoa chegou pra ele entusiasmada uma pessoa mais jovem chegou pra esse irmão mais velho que estava comigo e disse assim irmão eu quero muito que você conheça aqui uma pessoa muito especial pra mim uma pessoa assim que se cansa na obra do Senhor está cansado na obra do Senhor aí esse irmão disse assim eu quero muito conhecê-lo pra nós nos ajudarmos a descansar vamos ter uma utilidade grande aqui conhecendo esse irmão distraída e cansada em muitos serviços veja mais no verso 40 então se aproximou de Jesus e disse Senhor não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha essa palavra deixado quem escreve é Lucas ele usa essa mesma palavra no livro de Atos você não precisa abrir apenas registra aí se quiser conferir depois no capítulo 6 de Atos no versículo 2 quando ele está descrevendo o serviço dos diáconos Pedro dá uma palavra ali e diz assim não é lícito que nós deixemos abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas e lá a palavra usada foi abandonemos é exatamente a mesma palavra aqui na língua original porque estamos reforçando isso porque Marta se viu abandonada marca importante porque ela não estava em uma genuína atividade espiritual então ela estava de olho no serviço ou na atitude dos outros todas as vezes que não estamos respondendo a uma verdadeira liderança do espírito preste atenção nós estaremos nos comparando com outros tanto com a vida de outros quanto com o serviço de outros então Marta se viu abandonada ela disse Senhor abandonada não te importas que minha irmã me tivesse deixado a palavra é abandonado e ela continua que eu fique a servir sozinha é expressão sugestiva eu fique a servir sozinha então embora já falamos não podemos ser dogmáticos aqui não mas esse versículo sugere das duas uma preste atenção aqui nas duas opções as duas falam conosco primeira opção tanto Marta quanto Maria estavam servindo como já citamos até essa primeira mas em um determinado momento Maria deixou todo o serviço porque ela foi ganha atraída de tal forma pelas palavras do Senhor que ela parou tudo e se assentou e começou a ouvir o Senhor essa é uma primeira possibilidade real agora veja a segunda a segunda é que Marta e Maria estivessem ambas ouvindo mas em um determinado momento Marta se levantou para servir então qual seria o erro de Marta ela se levantou na hora errada ela não ouviu as palavras do Senhor até o fim isso também nos ajuda muito todo o serviço genuíno a Cristo que tem a realidade espiritual tem que ser resultado de ouvirmos totalmente a Cristo a palavra ministério escute isso na língua original a mais comum a mais usada é diaconia você conhece essa palavra essa palavra significa serviço diaconia ou ministério ministrar é servir ministério diaconia agora sabe o que significa diaconia? ouvir totalmente não é importante? dia total totalmente ou através e esse conia vem do ouvir ouvir completamente queremos ser bons diáconos queremos ser bons servidores queremos ser bons ministros então temos que ouvir mas ouvir até o fim você já viu como uma criança ouve? uma criança ouve até a segunda palavra não é assim? então isso determina que a vida dela seja tão distraída tão perturbada tão cansada e tão inútil no que concerne ao serviço a fazer um bom serviço não é verdade? porque os ouvidos não foram bem treinados o coração não está focado a atenção não está conquistada não há nada ali há vida não há? há vida compartilha da nossa vida nosso filho assim Deus conosco e nós com ele mas ele quer nos levar a mais a mais de seu conhecimento mais luz mais verdade mais realidade espiritual para que então tenhamos um serviço mais efetivo não é o quanto nós fazemos mas é como fazemos de onde procede então essa era a Marta abandonada como ela diz agora mais uma coisa importante aqui você vê que já seria uma situação séria de Marta até aqui o que ela está falando da sua irmã eu estou uma abandonada não é? mas algo mais grave olha o resíquo irmão ela é tão ousada que ela está dando uma ordem para que o senhor dê uma ordem está ordenando o senhor a ordenar ela está dizendo ordena senhor você vê a ousadia dela então realmente ela se colocou sobre o nosso senhor dando ordens para o nosso senhor agora veja aqui mais uma coisa ainda senhor não te importas localizou aí no meio do versículo 40 sabe o que ela está dizendo? senhor o senhor é bem descuidado hein? você não está vendo o que a minha irmã está fazendo? essa é uma atitude senhor não te cuidas é a ideia senhor não te importa senhor o senhor não está vendo senhor o senhor não presta atenção foi isso que ela disse para o senhor importante porque mostra onde estava o olho de Marta Marta tinha um olho na panela e um olho em Maria e nenhum olho no senhor essa era a Marta não te importas ordena-lhe veja como termina o verso 40 ordena-lhe pois que venha me ajudar e vamos concluir agora ainda temos o verso 41 sobre Marta ainda respondeu-lhe o senhor Marta Marta chamando Marta duas vezes é algo sério quando o senhor chama duas vezes ele vai falar algo muito importante Simão Simão Satanás os reclamou para vos peneirar mas eu roguei por ti Jerusalém Jerusalém que matas os profetas Marta Marta andas inquieta a palavra para inquieta aqui é ansiosa sério toca nossos corações uma vida cristã cheia de ansiedade é inadequada nós estávamos há poucos dias compartilhando com alguns irmãos apenas de passagem aqui sobre essa questão inquieta ou ansiosa algo muito interessante e sugestivo Lucas 12 o senhor pronuncia uma parábola a respeito daquele mordomo fiel a quem o senhor confia todos os seus bens quando ele vai para as festas das bodas lembra? então ele volta e confia o seu reino as suas coisas ao seu mordomo então ele diz bem-aventurado é o mordomo fiel e prudente você se lembra dessa passagem? sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu senhor lembra-se? Lucas 12 no mesmo contexto na mesma ambiência o senhor está falando para o mesmo público as mesmas pessoas sabe o que tem antes dessa menção da volta do senhor? a menção da volta do senhor começa assim singidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias e sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu senhor ele está falando da segunda vinda dele não é? mas sabe o que está no contexto imediatamente anterior ligado a essa passagem? nosso senhor dizendo assim escute eu porém vos advirto é uma advertência que está ligada à vinda dele não andeis ansiosos de coisa alguma nem quanto ao comer nem quanto ao beber nem quanto ao vestir mais à frente no texto de Lucas 12 ele diz não vos entregueis a inquietações irmãos ele menciona isso no contexto da vinda dele ele está dizendo que nossas ansiedades assumem proporção tal que nós perdemos o maranata em nossos corações de tão sufocados que nós estamos tão inquietos tão oprimidos nós não temos mais condição de levantar nossos olhos aos céus e dizer maranata vem Senhor Jesus com coração de amor de desejo de noiva porque nós estamos cheios de ansiedade muitas vezes no próprio serviço a ele como foi o caso de Marta então inquieta a ideia ansiosa e preocupas a ideia mais interessante essa palavra preocupas é perturbas então podemos dizer que na descrição do Senhor Marta era ansiosa e estava perturbada por quê? por muitas coisas coração dividido distraído e agora concluindo então sobre Maria nessa primeira menção há pouca coisa e ao mesmo tempo muita coisa para se dizer sobre ela a primeira coisa verso 39 tinha ela Marta uma irmã chamada Maria e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor há uma outra tradução possível da língua original deste versículo que diria assim e esta Maria assentando-se também aos pés de Jesus e este também aí pode nos dizer que Maria também estava que Marta também estava assentada mas não ouviu até o fim se levantou na hora errada então esta Maria assentando-se também aos pés do Senhor ou que dava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos irmão em Atos capítulo 22 quando Lucas está registrando um testemunho de Paulo dos três que ele deu naquele livro de Atos Atos 22 registra um testemunho de Paulo e no versículo 3 Paulo fala assim eu nasci em Tarso uma cidade não insignificante da Cilícia fui educado escute aos pés de Gamaliel quando é dito que Maria se assentava aos pés do Senhor isso deve ter um valor imenso para nós se nós o compreendermos e uma aplicação espiritual maravilhosa e vamos dizer porque assentar-se aos pés de um rabino não é possível para mulheres Maria assumiu uma atitude completamente inadequada e acho que a palavra melhor seria indecorosa porque a sala de estar assentado a sala lá da refeição assentado aos pés do mestre não é lugar para mulheres compreendeu? essa é a cultura esse era o tempo era assim que era e ponto final mas Maria de tal forma foi atraída pelo Senhor e por suas palavras que ela não levou em conta a cultura os homens que estavam lá o ambiente ela rompeu o caminho naquela sala e assentou-se aos pés do Senhor eu fico a imaginar aqueles doze olhando para ela como dizendo o que essa mulher está achando que é o que ela está fazendo aqui no meio de nós assentada aos pés do Senhor Jesus tão cativada tão conquistada e sabe irmãos o que ela estava fazendo? e voltamos a palavra que já usamos aqui mais de uma vez única ouvir só ouvir acho que temos que tirar o só ouvir é tudo há uma palavra com respeito ao Senhor Jesus o servo do Senhor em Isaías 50 texto creio bem conhecido dos irmãos Isaías 50 verso 4 tão lindo profecia com relação a Cristo é dito dele assim o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra alcançado veja veja esse versículo a luz do lar de Betânia ali estava aquele que disse o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra e Marta estava lá bebendo Maria estava lá bebendo as suas palavras só que o Senhor continua assim ele me desperta todas as manhãs quem está falando é o Senhor e aí ele diz desperta os meus ouvidos que interessante irmãos ele está dizendo qual é o segredo da sua língua você compreendeu? o segredo da sua língua é o seu ouvido o problema de nossa língua também é nosso ouvido nosso ouvido surdo complexo tapado distraído não atento segredo da língua de eruditos do Senhor era o seu ouvido de erudito agora se você examinar essa palavra erudito sabe a conclusão que você vai chegar? nós tendemos a interpretar quem é um erudito? o erudito é um mestre é aquele que sabe é aquele que ensina sabe qual é a ideia da palavra no hebraico original? erudito é aquele que aprende ele me deu língua de eruditos e me deu ouvido daqueles que aprendem ouvido de erudito esse foi o segredo de nosso Senhor sabe o que é dito dele no salmo 40 que é um salmo de Davi proféticos referindo a Cristo sacrifício e ofertas não quiseste serviços serviço aqui serviço dali oferta pelo pecado sacrifício isso e mais aquilo o Senhor ordenou tudo aquilo irmão tinha o seu lugar mas não era o fundamento a verdadeira raiz do serviço não estava ali no oferecer sacrifício Caim ofereceu e foi rejeitado então o salmista vai dizer sacrifício e ofertas não quiseste abriste os meus ouvidos não te deleitaste com ofertas pelo pecado então disse eu eis a que estou no rolo do livro está escrito ao meu respeito agrada-me escute fazer a Deus a tua vontade e dentro em meu coração está a tua lei ou a tua palavra esse era o segredo esse foi o segredo do nosso Senhor e era isso que Maria queria para si então ela rompeu com toda essa tradição fez o impossível e assentou-se aos pés do Senhor Jesus que maravilhoso irmão quando chegarmos lá na terceira visita nós vamos ver a mesma Maria por causa de amar tanto o Senhor e sua palavra acolher essa palavra no seu coração ela teve um conhecimento de Cristo único particular que levou a fazer aquilo que ela fez descrito em João capítulo 12 Mateus 26 e Marcos 14 ungindo o Senhor então vamos ficar até aqui por hoje e vamos pedir ao Senhor então que continue falando ao nosso coração nos ajudando com relação a esses assuntos nos ordenando vamos orar mais uma vez Senhor queremos entregar a Ti Tua palavra compartilhada queremos pedir Tua misericórdia Tua fidelidade sobre nós e que o Senhor venha ministrá-la a nós explicá-la e também aplicá-la ao nosso coração oramos sim Senhor que o Senhor envia a sua luz e a sua verdade e nos guiem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos continua Senhor Te pedimos ajudando-nos alinhando-nos ajustando-nos falando ao nosso coração esperamos em Ti para esses dias de comunhão em nome do Senhor Jesus Amém 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 Obrigado.